Uma aula bem simples aqui, bem rápida, simplesmente mostrando como trabalhar com rotas nomeadas no larval. É bem simples e muito útil também. E eu vou mostrar o uso e benefício de trabalhar com esse tipo de rota. Então, aqui dentro de routes, web.php, vou criar uma nova rota aqui. Vai ter justamente essa URL, nome URL, e aqui eu passo a função de callback. Feito, então criei aqui nossa rota, se eu acesse ela hoje normalmente, vai funcionar do mesmo jeito. Então, nome URL, está aqui a nossa rota, perfeito. O que acontece? Suponha aqui, por exemplo, que eu tenho outra rota, deixa eu copiar aqui, procurar uma nova rota, chamada de redirect3. E quando eu acessa essa rota aqui, eu vou redirecionar, que eu vou redirecionar dessa forma aqui mesmo, redirect. Eu vou redirecionar para a nossa rota, nome URL. Então, se eu acessa redirect3, vai redirecionar para cá normalmente. Então, eu vou acessa aqui, redirect3, vai redirecionar. Perfeito, redirecionou. Mas o que acontece? É muito comum você alterar uma rota com URL e depois você molde, isso já é necessário alterar essa rota. E se você, por exemplo, a gente vai trabalhar com essas rotas aqui em views, em vários lugares do nosso sistema, e toda vez eu tiver que passar aqui o nome da URL, e se um dia eu for necessário mudar, suponha você desenvolver um sistema por cliente e ele fala que não quer mais a rota com aquela rota ali. E quer que eu coloque não o nome URL, quer que eu coloque, por exemplo, name URL. Então, eu vou refatorar todo o meu código, procurar todo lugar onde eu coloquei nome URL e alterar para name URL. Daria muito trabalho. Então, o que a gente pode fazer? Trabalhar com rotas com name, e sempre que você for referenciar essa rota, trabalhe com o name dela. Como isso funciona? Então, eu venho aqui e defino um name para essa rota, um passo com um name. Então, basta encadear um novo próximo método aqui chamado name, e aqui eu dou um nome para essa rota, chamada, por exemplo, URL name. Name, pode ser qualquer nome. E agora, o que eu faço aqui? Por exemplo, se eu for redirecionar, ou qualquer vez que eu tiver que trabalhar com essa rota aqui, ao invés de passar o URL dela, eu sempre trabalho com o route. Então, aqui eu vou redirecionar para a rota, então aqui eu encadeio essa nossa rota aqui, e aqui eu passo o nome da rota. Apenas isso. Então, se eu acessar o nosso redirect3 aqui novamente, então, acesso o redirect3, veja que redireciona perfeitamente. E se um dia eu tiver que mudar aqui nessa URL, vou chamar do nome agora, nome URL, vou tentar acessar de novo o redirect3, vai ver que continua funcionando da mesma forma, não precisa refatorar todo o meu código. Veja que legal. Isso aqui tem vários benefícios para lá nas views, quando a gente for trabalhar com views mesmo, em muitos momentos, você, em vez de passar aqui o URL, barra, o nome da URL, que funciona também da mesma forma, que eu já pegaria aqui o URL completo dessa nossa rota aqui, ao invés de passar dessa forma aqui, eu passo simplesmente route, e o nome da rota. E um dia, se eu tivesse que mudar essa URL, funcionaria da mesma forma o nosso código. Então, passaria dessa forma aqui, Então, passaria assim, e ele conseguiria pegar a URL dinamicamente, dependente do nome dela. E todo lugar que eu utilizei essa rota aqui, dessa forma aqui, através do nome dela, eu não teria que refatorar todo o meu código, caso fosse necessário. Então, assim funciona da mesma forma, porém, trabalhando com rodas com nome, fica muito mais fácil você dar manutenção no seu sistema. Então, vamos lá.